Aí o Cafu, Flávio Conceição furou feio, Dunga, olha a abertura do Dunga pro Denilson, falou, falhou o Bebel, Ronaldinho e Romário na área, é agora, olha o cruzamento, é agora! Gol! É do Brasil! 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 Saiu! Finalmente sai o gol de Ronaldinho na Arábia Saudita, no lançamento de Dunga pra Denilson, de Denilson pra área, fechavam Ronaldinho e Romário, qual é o time que tem dois assim desse tipo fechando? Ronaldinho dá um tapa de pé direito, sai pro abraço, ganha o beijo do Roberto Carlos, sorrisos do Bebel.